Vamos na sequência, teve mais chuvas na nossa região, agora no Vale do Mucuri, né? A situação também foi complicada em Nanuque, Carlos Chagas, Teoflotone, quem chega pra falar ao vivasso com a gente é o Lucas Alves, que tem os detalhes de todas as informações também do que aconteceu lá na região. Ô Lucas, boa noite pra você. E Roberto, boa noite pra você, pra quem nos acompanha no MG Record. Bom, a chuva pra muitos ela chega pra refrescar, pra fazer o trabalho dela da natureza, mas acaba que de vez em quando ela traz alguns transtornos, sobretudo neste fim de ano, em que as chuvas elas acabam trazendo alguns transtornos, né? Na cidade de Teoflotone a realidade foi a seguinte, numa rua, no altura ali do Vila Barreiros, mais precisamente na Avenida Altamiro Nunes Leite, um poste chegou a tombar ali, próxima residência, ficou pendurado aos fios, quase que não caiu em cima da residência mesmo, prejudicando tanto a família dessa residência e também 4.500 clientes da CEMIG, que tiveram a energia reestabelecida somente hoje de manhã, antes das 11 horas. Este foi um dos transtornos da cidade que também ficou bastante suja, depois da chuva, da grande chuva torrencial que caiu na cidade de Teoflotone, não muito diferente das outras cidades aqui que cortam o leste de Minas. Na cidade de Carlos Chagas também, a chuva não deixou por menos, causando ali alagamentos, inundações, carros ficaram iliados, como a gente consegue ver nas imagens feitas pelos nossos espectadores. Autoridades apontam que nas cidades do interior aqui de Minas, os problemas da chuva são causados por falta de escoamento da água, por causa que o planejamento da rua acaba não acompanhando o desenvolvimento da cidade. A gente vê que as bocas de lobo, chamado também de bueiros, elas às vezes estão comprometidas e o resultado disso, do comprometimento dessas bocas de lobo, a gente vê quando cai chuva mais do que o esperado. E na cidade de Nanuque, a situação também foi bastante similar à cidade de Carlos Chagas, com a pancada de chuva, muita água caindo em pouco tempo, resultou em que ruas alagadas, completamente alagadas, tudo isso surpreendeu muito a população, deixou o alerta ligado e o que restou para a população fazer, muitas das vezes, é as imagens que mostram as situações atípicas das chuvas, que às vezes são esperadas para o fim do ano, mas que ninguém se acostuma, né? Porque as causas, as consequências, por enquanto, são amenas, mas o risco é alto. A gente faz o alerta à população, como a gente viu a defesa civil fazendo aqui para o governador Valadares, que serve para todas as cidades, né? Não enfrentar mesmo a chuva, procurar a briga em local seguro e não sair de casa quando as chuvas chegarem, né? E para quem vê, a gente entrando ao vivo hoje aqui em governador Valadares, o tempo está ameno, o vento, há um vento que corta a cidade, né? Que está um pouco mais fresca, mas a realidade de ontem à noite foi bastante diferente, com bastante chuva na cidade aqui de governador Valadares e também nestas cidades Carlos Chagas, Teoflotone e Nanuque, como eu acabei de citar, Roberto.